Peru encerra a contagem oficial de votos de eleição presidencial, com Castilho na liderança. Candidato do Partido Peru Livre ainda não foi declarado vencedor porque pedidos de contestação de milhares de votos e centenas de atas das Assembleias de Voto continuam pendentes, ele obteve 50,125% dos votos válidos, contra 49,875% de Keiko Fujimori. O Peru concluiu nesta terça-feira 15 a contagem oficial dos votos de sua eleição presidencial, realizada em 6 de junho. Segundo o Escritório Nacional de Processos Eleitorais, ONPE Pedro Castilho obteve 50,125% dos votos válidos, contra 49,875% de Keiko Fujimori. Ele teve 8.835.579, enquanto ela conseguiu 8.791.521, uma diferença de apenas 44.058 votos, 0,25%. Ainda assim, Castilho não foi declarado vencedor porque continuam pendentes pedidos para anulação nos júris especiais eleitorais do Júri Nacional de Eleições, JNE. O JNE ainda não decidiu sobre os pedidos de contestação de milhares de votos e centenas de atas das Assembleias de Voto. Os dois partidos entraram com os pedidos, sendo a maioria de autoria do Fuersa Popular, de Fujimori, em sua última esperança para reverter os resultados. Há dias, porém, o candidato do Partido Peru Livre já se considera vencedor, tendo inclusive recebido cumprimentos de políticos e líderes de outros países. Ganhamos! Professor Pedro Castilho é presidente, tuita o seu partido, Peru Livre, já na noite de sexta-feira, 11. O JNE, que analisa o contagem do órgão eleitoral, ONP, e proclama o vencedor, está sob pressão de apoiadores de ambos os candidatos, que se manifestam diariamente em frente à sua sede, no centro de Lima.